O Alvará do Bombeiro Ele chega rápido Ele te fala Isso tá certo, isso tá errado Não, não vou dar Porque isso aqui tá faltando Isso é muito rápido O que acontece é Que aí você dá a entrada Com a papelada toda que é exigida Que é gigantesca Na prefeitura E fica lá pra sempre A gente tá pleiteando Uma agilização do processo de obtenção do Alvará Sem em nenhum momento Deixar de lado as questões da segurança A população tem que entender Que nós como empresários E sendo responsáveis civil e criminalmente Por qualquer coisa que aconteça Dentro das nossas casas Nós somos os principais interessados Na segurança alheia Existe uma brecha na lei Que diz que depois de 30 dias Que a prefeitura tem 30 dias Pra te entregar esse resultado O Alvará Se ela não te entregar Você pode funcionar Com o protocolo Por 4 anos A fiscalização municipal sabe Que a grande maioria esmagadora das casas Funciona apenas com o protocolo Não existe um motivo pra que isso aconteça Existe uma burocracia só Cada um sabe qual é o seu dever Perante a população de São Paulo A questão dos procedimentos internos da prefeitura A questão da transparência dos atos administrativos Distinguir as questões de segurança De outras questões que eventualmente estejam pendentes Mas que não se relacionam com a questão da segurança Na minha vida E é muito difícil pra gente também lidar Com pessoas que não sabem do que se trata Apontando o dedo pra você Falando assim Ah, você é igual àquele cara do Rio Grande do Sul E nós não somos iguais àquele cara do Rio Grande do Sul Uma das coisas mais difíceis que aconteceu Depois do ocorrido Da tragédia que aconteceu no Sul Foi que de uma determinada forma Eu me senti culpado também Simplesmente por ser do mesmo tipo de ofício